Oração de bênção para afastar males da casa. Deus Pai, Todo-Poderoso, entrai neste lar e abençoai a todos os que nele moram. Afastai desta casa o espírito do mal e enviai os vossos santos anjos da guarda para guardá-la e defendê-la. Reprimi, Senhor, as forças maléficas. Venham elas das intempéries, dos homens ou do espírito maligno. Seja esta casa preservada de roubos e assaltos e defendida contra incêndios e tempestades e que as forças do mal não perturbem o sossego da noite. Que a vossa mão protetora paire dia e noite sobre esta casa e que a vossa infinita bondade penetre nos corações de todos os que nela moram. Que neste lar reinem a paz duradoura, a tranquilidade bem-fazeja e a caridade que une os corações. Que a saúde, a compreensão e a alegria sejam permanentes. Senhor, que nunca falte o pão em nossa mesa, o alimento que dá energia ao nosso corpo e fortalece o nosso ânimo e assim nos tornemos capazes de resolver todos os problemas, superar todas as dificuldades e cumprir as tarefas que as nossas obrigações diárias nos impõem. Eu tenho a chave da minha casa. Eu destranco a porta. E com determinação e confiança em Deus eu determino com a unção do Espírito Santo que o mal, seja ele qual for, está sendo retirado em nome de Jesus Cristo. A mão poderosa de Deus toca cada parede, porta e janela e bloqueia toda a ira, todo o ego, toda a ansiedade, todo o medo e todo o desânimo em nome de Jesus. A unção de milagres percorre cada cômodo e a paz se instala por toda parte. Já não existe murmuração e nem reclamação. Já não se escuta o choro e nem o pranto. Já não se alimenta medo e nem tristeza. Só existe o som da calmaria, da harmonia e da fé. Só existe o som dos pés de Jesus entrando, purificando, restaurando e iluminando cada morador da minha casa. Todo aquele que entra por essa porta recebe paciência, equilíbrio e amor de Deus. Todo aquele que entra por essa porta recebe cura emocional, libertação espiritual e sente-se completamente renovado. A minha casa é a casa de Deus. A minha casa é a morada celestial do Senhor. Entre em paz, faça o bem, receba o amor. Eu recebo a proteção da minha casa em nome de Jesus Cristo. Para sempre. Amém.